É com muito orgulho que eu apresento a vocês a música mais tocada do Brasil Porque podem se passar 10, 20, 30 anos Eu sempre vou estar aqui viu, te esperando Mesmo que você não caia lá Mesmo que você conheça outro cara Na vida de nós, mudando e pegando Pulando, assim, sem graça Mesmo que você me entende gostar Mesmo que você também tem que amar E depois de perder Tu olha pro rosto e aí você tem lá Mesmo que você não corte esse casamento Por causa do filho Por muito bem, 10, 20, 30 anos Até se abraçar com o seu cabelo branco E ela treinada na cadeira de balanço Pra lembrar do tempo que tinha 20 anos Pra lembrar de mim E me perguntar Por onde ele está, deve estar E aí? Que eu vou me estar Esperando que eu vou me estar Esperando que você já esteja velhinha Na casa Quando eu beijo a minha ouviu Quando eu beijo a minha ouviu Eu vou me trocar Vou ligar de chamada Sair namorado Sair namorado Sair namorado Sair namorado Sair namorado Mesmo que você não caia na minha cantada Mesmo que você conheça outro cara Na fila de um banco Um tal de Fernando Um lance assim sem graça Mesmo que você fique sem se gostar Mesmo que você estarei sem se amar E depois de seis meses Um olhe pro outro E aí? Pois é? Sei lá Mesmo que você suporte esse casamento Por causa dos filhos Por muito tempo Dez, vinte, trinta anos Até se assustar Com os seus cabelos brancos Um dia vai sentar numa cadeira de balanço Vai lembrar do tempo Que tinha vinte anos Vai lembrar de mim E se perguntar Por onde esse cara deve estar E eu vou estar Te esperando Nem que já esteja a velha gaga Como a venta Viúva sozinha Não vou me encorrar Vou ligar Te chamar Pra sair Namorada Só vá Nem que seja A lei Nessa vida Eu vou estar Quem é Eu vou estar te esperando, te esperando. Quero ouvir o rock rock inteiro com a mãozinha no céu, assim, vem! De um lado pro outro, cantando sem dúvida nenhuma das músicas mais importantes da minha vida, da minha carreira, assim. Quando me sinto só, te faço mais presente, eu fecho os meus olhos e me encerro o tempo inteiro. Em questão de segundos, voo pro outro mundo, outra constelação, não dá pra explicar qual é você chegando, qual a sensação. A gente não precisa estar com o rato pra estar juntos, não, só que se conversa com o rato. Você fala... Tudo... 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 Como me sinto só, te faço mais presente Eu fecho os meus olhos e enxergo a gente Em quentão de segundos vou para outro mundo, outra constelação Não dá pra explicar ao ver você chegando qual a sensação A gente não precisa estar colado pra estar juntos Nossos focos se conversam por horas e horas Sem palavras tão dizendo a todo instante um no outro O quanto se adora, eu não preciso te olhar Pra te ver em meu mundo, porque aonde quer que eu vá Tudo, tudo que eu preciso Eu não preciso te olhar pra te ter em meu mundo, porque aonde quer que eu vá Você me dá em tudo, tudo, tudo que eu preciso Eu vivo, você é demais Valeu! Que em minha cena um peixe mergulhar no seu aquário Que em minha cena dá pra dar pra cá seu calendário Eu e você, espera pra ver Que tal a gente agora misturar a nossa cor Pra ver a combustão aqui brincando o nosso amor Eu e você, quer pagar Jogue que eu vou te dar pra cá seu calendário Vem! Vem! Vem cá o tripaque! Vem! 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 Tá feliz quem tá gostando, joga a mão e faz barulho Me diga, me diga, Marlinha, vem Me diga que você vai entrar em mim Eu entro e entro com o bolso do meu pego Diga que você não me quer Eu vou com a sua fada, o que você quer Para tudo que eu me enxergo, me enxergo, me enxergo Me dá mais uma luz de sua dona, me dá mais um dia de prazer Joga o braço lá no céu e vem Vambora, não demora, eu quero ser o seu amor Tô louco pra me entregar Vem aí, paixão, o meu coração Tá chamado, gritando o desejo, palma, bala, bala O amor, vem Ó, 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 ó Tô louco pra me entregar Tê tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Virou o chefe Vambora, não demora Virou o chefe, ó, o que eu vou Tô louco pra me entregar E aí, paixão, o meu coração Tá chamado, gritando o desejo Eu quero ser, eu também quero demais Tudo que eu quero agora é estar contigo e te amar Jovem, rapazes Peraí, porque isso aqui é tudo das minhas neguinhas, viu? Pra ver quem sou brava, sabe por quê? Porque eu sou praeiro Tira o pé no chão, calde e forte 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 Porque eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do luteiro, eu sou do que? Eu sou do carapaz, eu sou do caldo e foi que é o pai